Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. A ilha Miyake-Jima, no Japão, faz parte de um arquipélago de origem vulcânica chamado Izu. A ilha inteira é um estratovulcão que foi criado há mais de 2.500 anos após uma grande erupção. Os estratovulcões são considerados os maiores vulcões da Terra e também um dos mais mortíferos, podendo atingir 100 quilômetros de extensão, conhecido por sua atividade longa, formados pelo magma durante suas erupções. A imprevisibilidade típica da sua classificação fez o vulcão causar a morte de 11 pessoas durante erupções que aconteceram entre 1962 e 1983. O pior acontecimento, no entanto, ocorreu em 1953, quando a atividade vulcânica destruiu a embarcação de pesquisa Kaiomaru, resultando na morte de 31 pessoas. Sua atividade não só é símbolo de medo devido ao seu tamanho, como também é considerada mortal por expelir dióxido de enxofre para os céus em abundância. Em agosto de 2000, o vulcão forçou a evacuação em massa de mais de 2.000 habitantes da ilha para abrigos locais, superando a erupção de 83, considerada a mais forte desde então. Para quem vive nas redondezas da cidade, sempre que tocam os alarmes indicando um nível danoso na qualidade do ar, devido a gases tóxicos, as pessoas precisam colocar suas máscaras de gás. A situação atingiu um nível tão grave que as pessoas só conseguiram voltar para casa em 2005, após o acontecido daquele ano, sendo que os voos permaneceram interrompidos por 8 anos na área, devido a altos níveis de enxofre que tornaram a região perigosa demais para viver. Aqueles que voltaram para suas casas na ilha foram obrigados a carregar o tempo todo uma máscara de gás como parte da lei instaurada pelo governo japonês, submetendo também todos os habitantes a exames regulares de saúde como uma espécie de visto anual se quisessem permanecer legalmente. Devido ao ambiente volátil com vazamento constante de gás, a ilha recebeu o sombrio apelido D. A Cidade das Máscaras de Gás. Dois anos após a erupção, o Monte Oyama continuou emitindo de 10 mil a 20 mil toneladas de gases tóxicos por dia. Apesar das máscaras e outras medidas de segurança, um terço da ilha segue completamente fora dos limites humanos, porque as condições da atmosfera do ambiente acabariam com a vida de qualquer ser vivo em poucos meses. Além disso, a área é também considerada perigosa em caso de uma erupção repentina. Ainda que o dióxido de enxofre infelizmente esteja presente no cotidiano moderno, a alta concentração pode afetar o sistema respiratório humano além da vida vegetal da área e também é um dos grandes causadores da chuva ácida. Apesar do perigo iminente, a população conseguiu se adaptar economicamente e a pesca e a agricultura, por exemplo, continuam sendo grandes indústrias ativas em Miyakedima, mesmo com cerca de um terço da ilha inabitável. Essa região do Pacífico onde se encontra a ilha é conhecida por ter vários registros de desaparecimento de navios e ganhou o apelido de Triângulo das Bermudas do Pacífico, embora não se saiba a posição exata da área. A ilha também tem suas belezas naturais, sendo famosa pelos pontos de mergulho com golfinhos. O turismo, inclusive, é uma atividade em constante crescimento, com visitas a casas abandonadas, carros achatados e prédios destruídos durante a grande erupção de 83, como mostra nas imagens a seguir. Sem dúvida para os habitantes da cidade, esse foi um dos momentos mais tenebrosos que já passaram. Mas mesmo presenciando um perigo diário com erupções, as pessoas se mantiveram firmes e determinados a viverem no lugar.